...que colaboraram para que a festa fosse um sucesso. Sinto-me na operação, o dever, dirigido a cada irmã, o lance, que trabalhava. Aqui, vemos lá nos avós sendo revelado, concretizado, no gesto, no desprendimento, na solidariedade, por parte de todos vocês, que decidiu fazer parte. Agradecemos a Paz João por ter confiado na coordenação, a vocês, a liga e a gênero. Saúde e agradeço ao vereador José Líder Contribuiu, a doutor Rodrigo de Nascimento e a todas as pessoas que colaboraram. Também aos nossos irmãos visitantes, aos nossos pátios e à nossa diocese. Nossa imensa gratidão pela gentilidade de todos vocês, que, portamente, de coração e pé, sempre dispostos a nos ajudar. Por fim, me dirijo a todos aqui presentes, com a nossa gratidão, nosso carinho e nossa fé. Que Nossa Senhora Aparecida, Nossa Mãe, Padre Maria de Madrata, Mãe de Sessora, esteja sempre nos cobrindo com o seu plano sagrado. E dando força para a nossa missão. Fieis aos seus filhos de Jesus. A todos, muito obrigado. Que Deus nos abençoe, evangélica, feminina e francisco, por os colegadores. Uma salva de palmas. Aplausos